Andro Cabral, ele pediu pra falar da novilha, eu não sei se tem a ver com a história de Esther, e se ele tá se referindo ao novilho. Não, não, não tem a ver com a história de Esther. Novilha vermelha, que é uma novilha, assim, muito importante. Tem a ver com o apocalipse também, né? Tem a ver com o apocalipse, mas não tem a ver com o apocalipse diretamente, tem a ver com o templo. O templo de Salomão. O templo de Israel. Porque quando Deus estabeleceu o templo, os peregrinos que viessem pra adorar em Jerusalém, eles tinham que vir pelo menos três vezes por ano, nas três festas. Eles tinham que se purificar, eles tinham feito coisas impuras, podiam ter pego imortos, podiam ter passado em algum campo impuro. Então, antes de entrar, eles tinham que ser purificados por jarros de água e também pelas mikvotas, que são os banhos de purificação. Agora, o que Deus mandou fazer? Num monte das oliveiras, uma novilha vermelha. Novilha é um boi, um boi novo. Vermelho. Não podia ter um pelo de outra cor. Ele era... Passava pelo holocausto. O que é o holocausto, né? No grego, holocaulo é total e caustos é queimar. Ele queimava tudo, até os ossos, até as fezes. Ele queimava até virar pó só e cinza. Aí eles pegavam essas cinzas e misturavam numa água. Então, o povo que passava por ali, eles recebiam essa lavagem dessa água purificadora pra adorar no templo. Por que que eles dizem que isso tá ligado ao Apocalipse? Porque a Bíblia diz que o terceiro templo vai ser reconstruído. Então, pra reconstruir o terceiro templo, os judeus tinham que fazer todos os utensílios, já estão todos prontos. Você vai a Israel, você viu a menorá? É, vi. Você foi no instituto do templo? Sim. Onde tem as vestes, tá tudo pronto, só falta a arca. Mas, e aí? A arca da aliança. Como é que a pessoa vai se purificar se não tiver as novilhas vermelhas? Então, o povo de Israel, os rabinos, desenvolveram uma vaca que tivesse toda essa pelagem vermelha. Na verdade, já são cinco vacas. Então, o rabinato diz que o Mashiach tá muito perto de chegar. Por causa disso. Não, eles acham por conta de outras coisas. Ah, de outros sinais? Mas, quando ele chegar, alguns rabinos dizem que ele vai construir o terceiro templo. Outros dizem que, na verdade, o acordo vai ser feito e só depois que tiver construído ele vem. Eles se dividem. Mas, pra construir o templo, tem que derrubar o que tá em cima, né? Ou não, né? Porque existem aqueles que acreditam que o templo não vai ficar onde tá o domo da rocha. Vai ficar na direita. Porque aquela porta dourada, se você olhar lá do Monte das Oliveiras, ela não dá onde tá o domo da rocha. Ela dá, fica à direita de quem olha. Tá lá, tranquilo pra ser construído. Então, existe essa divergência. Mas, de qualquer forma, eles dizem, o Messias tá chegando. Se ele chegar, se não tiver a vaca vermelha, ninguém vai poder fazer a purificação. Então, eles já fizeram. Entendi. Pra deixar preparado. Dá uma olhada, pastor. Você acha a capa do livro pra gente mostrar, né? E vai ser que dia de novembro? Já tem o dia também, ou não? Já tem aqui, mas eu preciso ver também. Então, vamos ver essas informações aí certinho. E o dia que for lançado, a gente fala aqui também. Exato. Enquanto o pastor vai achando ali, a Nandinha, ela mandou aqui, ó. Pastor, eu sei que o assunto é outro. Mas dá uma dica de onde a gente acha esse tratamento de beleza de Esther. Pelo menos uma dica de onde achar esses seis meses de tratamento. Quero muito. Já pensou? Ó, ainda não tem, né? Ainda não tem, né? Ou tem, a gente não sabe, né? É só pra alguns, né? Aqui, ó. Deixa eu ver, pastor. A capa é essa aqui, ó. Como é que faz, Fabrício? É que isso aqui é a prova. Tá. Vai chamar Fim dos Tempos. O Apocalipse é agora. Olha a capa bonita. Olha aqui. Lá no monitor, ó. Bacana, hein? Bonito mesmo. E a data? Deixa eu ver aqui a data. Vai ser em novembro mesmo. Novembro. Oitocentas páginas, pastor. Oitocentas páginas. Quer ver lá? Ganhou do seu, hein? É, o meu quase tem 700. Quase 700. Que isso? É. Ah, não vou achar. Achei que tava aqui, mas... É novembro. Eu aviso a gente que a gente... A gente fala. E quem me segue nas minhas... E quem tá vendo essa live mais pra frente, a gente já atualiza na descrição. Exatamente. O dia da... Assim que a gente souber lá, a gente já coloca lá. Coloca na descrição. E aí é a pergunta da Nandinha, né? Sobre esse... Ah. Talão de beleza maravilhoso de estudo. Bom, eu diria pra você que se você casar com um cara que tem a grana que o... É. Açoeiro tinha... Hoje em dia tem ótimos produtos de beleza, inclusive em Israel, né? Do Ahavá, né? Do Mar Morto. E certamente você vai ficar mais linda ainda. Mas eu acredito que você já é bela. É. É isso aí. Aqui foi. O pessoal tá pedindo pra falar sobre Daniel Mastral. Acho que não tem a ver, né? Você não teve algum... Você teve conhecimento... Não, eu... Eu só queria dizer o seguinte. Que eu fiquei muito triste. Fiquei chocado. É. Porque é muito triste que alguém perca a vida, né? As teorias são muitas, né? Eu realmente não faço a mínima ideia. De qualquer forma, eu espero muito... A vida dele trágica, né? Pelo filho, pela mulher. Trágica, trágica. Trágica. Isso nos mostra que estamos vivendo em dias ruins. Dias em que existem pessoas que odeiam. Se ele foi morto, não sei se foi porque falou demais, né? De alguma maneira ameaçou os satanistas, né? Outros afirmam que ele tava numa depressão profunda. Mas eu acredito que ele não tenha se matado, não. Porque uma pessoa que conhece a Bíblia, acho que teria medo de fazer uma coisa dessa. É, ele chegou a fazer uma tentativa um ano e meio atrás, eu acho. Depois disso ele veio aqui. Ele tentou? Tentou. É. Teve isso, mas ele veio um mês antes aqui e tava aparentemente bem. A gente nunca sabe a vida da pessoa, né? Mas ele tava bem, tava com baixos planos e tal. Mas ele passou um momento difícil, eu acho que um ano, um pouco, foi o final do ano passado. Ou meio do ano passado, mais ou menos, ele passou e teve essa tentativa realmente. Mas a gente nunca vai saber. Não sei se a polícia já tem uma decisão final, se foi realmente suicídio ou não, né? Não sei. O que eu queria, na verdade, dizer pra todo mundo que tá aqui hoje, é que nós estamos vivendo os últimos tempos. Vilela, é incrível como o engano se multiplica. Como as pessoas são enganadas por pessoas que falam, que encantam, mas que não tem vida. Então, a minha palavra pra você, só existe um antídoto pro engano, que é a palavra de Deus. Hoje, muitas pessoas têm se levantado contra a Bíblia. Muito, pra diminuir, pra dizer que ela não é a palavra de Deus, pra dizer que ela é ultrapassada, que ela precisa ser revista. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu coração, entrega a tua vida. Olha, lutas, todo mundo passa. Mas Deus é fiel. E entrega a tua vida pro Senhor Jesus, pra que você possa ter certeza de um dia estar junto dEle eternamente. Que Deus abençoe todo mundo que tá aqui. Quero agradecer a todos que ficaram aqui. Quero pedir que vocês compartilhem esse vídeo. Quero fazer um agradecimento pessoal. Vilela, você já tá assim há algum tempo, né, de não andar na rua e ser reconhecido em todo lugar. Isso já aconteceu comigo também. Não tem nenhum lugar onde eu vá que isso não acontece. Poxa, que bom. E posso te falar? Oito entre dez pessoas falam, eu te conheci no Vilela. Que bom. Então, eu quero te dizer que Deus tem um propósito pra tua vida, meu irmão. Porque você tem sido um instrumento da divulgação do Evangelho de uma forma extraordinária. Você traz gente muito boa aqui. Você traz gente de outras fés, mas você traz gente muito boa aqui. Pessoas que pensam diferente, mas são pessoas de Deus. O Rodrigo, por exemplo, que é uma pessoa que eu tenho grandes discordâncias escatológicas. Mas outro dia eu vi o testemunho dele e fiquei emocionado. O próprio Pedro Prejilson que veio aqui também. Sim. Minha mãe é católica, então eu tenho o maior respeito com os católicos também. E Deus tem te usado, meu irmão. Então, eu queria te dizer que Deus cuida de você. Eu sei que você está agora vivendo um momento aí de... Eu acho que é estresse, dor de cabeça, pressão alta. Mas Deus é contigo também. E muito obrigado por essa oportunidade. Por a gente estar aqui, podendo falar da Bíblia. Falar da história bíblica. E em breve vamos estar aqui pra falar sobre anjos e demônios. Poxa. Prometo que eu vou contar um monte de experiências que eu já tive com ambos. É mesmo? Prometo que eu tô aqui.